E olha, durante a gestação, muitas grávidas gostam de ir registrando o crescimento da barriga. Algumas fazem isso nas redes sociais e outras acabam fazendo com profissionais. E muita gente fica ali querendo guardar na memória e também nas fotografias. Mas quando vai contratar um profissional, nem sempre é um serviço acessível para todas as mamães. Por isso, nossa mãe repórter Melissa Alcântara, que já está na reta final da gestação, fez uma surpresa para uma gestante. Vamos ver. Com 33 semanas de gestação, eu contava os dias para fazer o meu ensaio de gestante. Arrumar o cabelo, fazer uma bela maquiagem, escolher os figurinos. A arte da fotografia por si só já me fascina. E ver esse trabalho produzido é surpreendente. Eu sempre gostei muito de foto, muito mesmo. Tiro foto de tudo quanto é coisa, desde pequenininha. E nessa fase da gestação não poderia ser diferente, eu não poderia ficar sem essa recordação linda. Da Manu, eu fiz as fotos, tenho o álbum, guardo com muito carinho. E acho muito gostoso olhar, relembrar e sentir tudo aquilo que passou na cabeça da gente nesses momentos que a gente vive nesse período. E agora, é claro, eu venho vendo o que sai nas redes sociais, as novidades em relação ao álbum de gestante e fico com vontade, fico doida para ter também essas fotos, nesses balanços lindos, essas coisas diferentes. E quis ter a recordação da Valentina, por isso, claro, estou aqui hoje. A cada troca de roupa ou cenário, o personagem gestante ganha ainda mais vida. O maridão, mesmo desconfortável com fotos e filmagem, apoia, participa deste momento em família. Participar de uma sessão dessa de gravidez é estranho, mas é prazeroso. A gravidez é um momento mágico e o máximo que você puder aproveitar, eu tenho certeza que vai ficar gravado pro resto da vida. A Manu, minha filha mais velha, aproveita cada minuto. Ela espera ansiosa a chegada da irmãzinha e quer participar de tudo. Do ensaio, ela não poderia ficar de fora. Porque é divertido, tirar fotos diferentes e marcar um momento feliz da vida. Mas o ensaio fotográfico não é dos itens mais baratos nos preparativos de uma gestação. Por isso, muitas mães acabam ficando sem essa recordação, mesmo querendo muito, como seria o caso de Pâmela. Grávida de gêmeos, ela achou que teria apenas o registro caseiro desse momento. Mas nós fizemos uma surpresa para ela. Falamos que iríamos gravar uma reportagem sobre a gravidez gemelar. E ela e o marido acreditaram. Mas quando descobrimos que era dois, assustamos demais. É um choque, realmente. Mas você já tinha um histórico na família dos dois lados, é isso? Dos dois lados. Meu pai, ele foi gêmeo, mas por uma consequência não conseguiu ter a irmãzinha. Mas os dois separados, de bolsa separados mesmo assim, um casal, não veio, não veio até, mas ele era gêmeo. O meu avô, por parte do pai dele, era gêmeo. E aí vem, meu tio teve gêmeos, a prima deles, por parte do meu pai, todos tiveram gêmeos. Ah, e no começo a gente fica meio perdido, porque quando se prepara para um de surpresa, a gente não sabe nem por onde começar. Aí quando a gente descobriu que era dois, a gente teve que dar uma parada, uma respirada. O bate-papo continuou, até que eles falaram sobre as dificuldades em esperar por dois bebês. Tem algo durante a gestação que você teria vontade de fazer, mas ficou mais complicado por serem dois? Dois quer dizer, se você está falando do lado financeiro, tem a preocupação. Tem um gasto dobrado. É tudo dobrado, né? Gasto com roupa é dobrado. A gente até tinha planos de fazer um quartinho mais elaborado para eles, com papel de parede. Aí a gente já teve que cortar esse gasto. Eu ia fazer ensaio fotográfico, quando eu descobri que era dois, aí eu já falei, ah, não tem como, porque o gasto é dobrado. Então, tudo que a gente tinha em mente quando era um, a gente teve que cortar pela metade, porque o gasto é muito grande, realmente. Não tem como economizar, porque tudo que é para um, quando é para dois, o gasto é bem maior. E assusta, assusta bastante. O quartinho, não sei, mas uma outra situação que você falou, acho que a gente pode dar um jeitinho, Regiane. Eu acho que sim. Ah, não acredito. Sabe onde você está? Agora eu sei. Hoje é seu dia de princesa. É onde eu queria ainda, obrigada mesmo. Não acredito. Com a notícia de que ganhou um ensaio fotográfico, Pâmela é só alegria. E de cara já começa a produção com tudo que tem direito. A fotógrafa, responsável pelo ensaio, cuida de cada detalhe, para que este dia seja único, especial. A gestante que nos procura, além do registro da gestação em si, do registro da família, elas vêm em busca de se sentir bela. Então, esse é o grande destaque do nosso trabalho. E é isso que eu tento, e nós passamos, nós transmitimos para ela. A beleza da mulher na gestação. A gestante é o centro das atenções. Mas o pai também sai na foto. Sabendo que é algo que ela queria, que está sendo realizado, um sonho que ela queria, de ter esse algo com esses pacotinhos ali, é assim, é que eu falo, é gratificante demais. É muito especial para mim em realizar um sonho dela. E acredito que ela está, assim, muito feliz mesmo com tudo que está acontecendo. As relações são feitas de laços, que todos vamos dando ao longo de nossas vidas. Quando eles são alegres, leves e coloridos, como os de hoje, tornam-se verdadeiras catapultas para a colheita de bons frutos. É o dia da mãe mesmo. A pessoa se sente uma princesa, realmente. A cabeça viaja. Você não consegue pensar em nada fixo. Você, literalmente, sai do mundo real mesmo. Que legal, gente. Que surpresa bacana que a nossa equipe preparou. Quero agradecer aqui o estúdio Regiane Pavan, que colaborou com a gente, fez todo esse trabalho aí nessa homenagem também para os nossos personagens, a Pâmela e também o Ronaldo, o marido dela. Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo por essa parceria. E parabéns aí para essas mamães. A Mel tentando na reta final. Nos próximos dias, a Valentina já deve chegar. E a gente está ansioso também pela chegada dela. Não só a Manu e o Wagner também, que devem estar ansiosíssimos. A gente também está bastante ansioso para isso.